Bom, gente, eu estou gravando esse vídeo para poder complementar a aula de códigos alfanuméricos. Então, vamos começar dando uma relembrada de como é que funciona o sistema computacional. Eu tenho alguma coisa, essa alguma coisa que não me interessa o que é. Vai existir um processo de codificação e ele vai virar um número. Certo? Então, existe alguma maneira de eu transformar alguma coisa do mundo em um número. Eu vou pegar esse número, vou processar ele, produzindo um outro número. Esse outro número, eu vou decodificar ele, dando significado a ele. Então, essa que é a ideia geral. Eu vou olhar alguma coisa do mundo, transformar ele em um número, fazer o processamento que eu tenho que fazer, produzir um outro número e dar significado para esse outro número. Nós vimos na aula de códigos alfanuméricos que eu posso ter uma maneira de pegar uma letra do alfabeto, por exemplo, L. Esse L vai ser transformado em um número, vai ser processado, armazenado, não importa. E esse número vai ganhar um significado dependendo aqui do editor, por exemplo. Quando eu falei na aula sobre codificação, eu estava pensando em um exemplo desse tipo aqui, que eu queria mostrar para vocês. Então, vamos imaginar que eu vou escrever info... Info primeiro. Certo? Então, eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete símbolos. Imagina que eles estão utilizando uma codificação tipo ASCII, que nós vimos hoje. Na verdade, eu estou usando o ANSI, mas suponha que seja algo tipo ASCII. Então, eu vou ter um símbolo para o I, um para o N, um para o F, um para o O, um para o espaço, um para o 1 e um para aquele primeiro lá. Certo? Na verdade, é grau. Deixa eu ver. É grau, mas é porque eu não tenho símbolo de primeiro aqui. Mas vamos lá. Vamos dar uma olhada como que esse número aparece em binário. Vou abrir com um programa aqui chamado HXD. Aqui eu estou vendo a representação desse arquivo. Então, eu tenho aqui o 49, que é equivalente ao I, o 4E, equivalente ao N, o 46 ao F, o 4F ao O, o 20 ao espaço, o 31 ao primeiro, ao 1, e o BA, equivalente ao símbolo aqui de primeiro. É exatamente o mesmo arquivo, estou só mostrando de maneira diferente. Agora, olha só. A codificação que está aqui é ANSI. Eu vou mostrar para vocês o que acontece se eu usar uma outra codificação diferente. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, o japonês. Olha só. Vou dar um zoom aqui. Reparem que eu tenho exatamente os mesmos bytes. Não mudei em absolutamente nada. No entanto, o BA, que era interpretado aqui como o primeiro em uma codificação, ele virou outro símbolo diferente usando outra codificação. Vou trocar aqui o conjunto de caracteres. Vou colocar, por exemplo, o chinês. Um dos chineses aqui. Vou pegar esse tradicional. Olha só. Ele colocou aqui esse símbolo de nulo porque a informação ainda não está completa. Então, vou colocar aqui um outro. Ok. Ainda não está completa. Então, vou acrescentar mais um símbolo aqui. BACF, por exemplo. Salvei. Vou voltar aqui para o meu editor. Olha só. Agora, eu tenho aqueles mesmos símbolos para o info. Só que agora, aquele conjunto de dois símbolos aqui, que é o BA e o CF, formaram esse símbolo aqui com essa codificação. Esse conjunto de caracteres aqui. Eu acho que eu escolhi o chinês. Isso. Se eu trocar para o japonês, por exemplo, é outro símbolo. Se eu trocar aqui para o grego, outro. Se eu trocar aqui para o coreano, outro. E eu vou mostrar para vocês que os bytes continuam exatamente os mesmos. E agora, eu vou fazer uma coisa um pouco diferente. Eu vou voltar o que eu tinha antes. Vou voltar aqui para a ANSI. E eu vou converter de ANSI para o UTF-8, que é um outro tipo de codificação. Olha só. Agora, eu tenho as mesmas informações, exibidas da mesma forma, só que eu vou salvar e vou mostrar para vocês que não são mais os mesmos bytes. Olha só. Para poder formar esse primeiro aqui, foram necessários dois bytes. Então, um está aqui, mas esse primeiro precisa de dois bytes. Então, aquilo que eu disse em sala. Tudo vira um número, no final das contas. Quem dá significado para esse número é o programa. Então, se eu abrir em um outro editor diferente, vai aparecer uma outra coisa. Vou tentar abrir esse arquivo aqui no editor padrão do Windows. O Notepad. Vamos ver o que acontece. Deixa eu ver se tem ele aqui na lista fácil. Olha só. O mesmo símbolo, os mesmos bytes, aparece um símbolo aqui diferente. Esse aqui já aparece o primeiro bonitinho, diferente do que aparece aqui. Certo? Então, assim, os dados são os mesmos, as mesmas informações exibidas de maneira diferente. Então, se a gente voltar aqui, eu queria representar info primeiro. Então, é isso aqui do meu mundo. Transformei em um conjunto de números. No caso aqui, eu não fiz processamento nenhum, mas não importa. E dei significado para esse número. Num editor mostrou de um jeito, no outro editor mostrou do outro. E se, no mesmo editor, eu trocar, por exemplo, o conjunto de caracteres, o tipo de codificação e tudo, eu tenho resultados diferentes. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. É só um complemento do que a gente viu em sala de aula. Mas eu acho que dá uma ilustrada um pouco melhor do que eu quis dizer. É isso.